E aí, galerinha, quando eu quero mais um vídeo para o canal pessoal E eu tô notando aí que tem bastante gente, né, procurando esse game aqui, o Futebol Meninger Mobile em 2018 Porque na Play Store não está encontrando, então o que que tá acontecendo? Muitas pessoas estão indo na Play Store buscar o jogo, procurando ele e não tá disponível Vocês podem ver aqui, ó, Download Play Store Vou clicar aqui e vai falar que o item não foi encontrado Pessoal, provavelmente o desenvolvedor tirou do ar aí o game ou alguma coisa assim parecida Direitos autorais, alguma coisa assim relacionada a isso E o que que eu vou estar fazendo pra vocês? Eu vou ensinar como baixar e instalar um game Mas, antes de tudo, já deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe, ouvir nas redes sociais Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo assim que sair E é isso aí, pessoal, esse jogo aqui que é um game de futebol aqui, né, de gerenciamento Você comanda a sua equipe, você não joga praticamente o game, né, assim como no Dureleague, Airpass, Fifa, FTS Mas é um gerenciador ali É um modo técnico, treinador E o game, pessoal, pesa 728 megabytes A versão é 9.0.3, se não me engano, pega offline também Deve pegar sim A gente vai baixar dois arquivos, que é o APK aqui, ó E o Data Vocês vão baixar os dois arquivos, que no total vão dar 728 megabytes Feito isso, vocês vão nos seus arquivos onde ficou localizado o download Que no meu caso ficou na pasta de download mesmo E pessoal, aqui a gente vai estar fazendo a extração do arquivo Esse aqui, ó, que a gente baixou no formato zip Eu vou deixar o link aí pra vocês baixarem um aplicativo que faz a extração de arquivo zip Ou outros tipos de arquivos Se vocês, se o seu celular não suportar a extração diretamente aí No meu caso, eu suporto, então, é de boa Doze mil arquivos, como vocês podem ver Pessoal, eu vou estar descompactando aqui, ó Como eu já tenho, eu não vou precisar descompactar novamente Uma coisa que eu notei também, pessoal Que tem um save data do jogo Então, qualquer coisa aí que vocês tiverem com problema de salvamento Essas coisas, vocês dêem um toque aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês E vamos lá E aqui o arquivo APK, ó Mas a gente não vai instalar agora Essa é a pasta que a gente extraiu, ó Futebol Man e Gamer Balli 2018 Essa pasta que a gente clicou Que a gente marcou aqui A gente vai mover ela para Armazenamento Interno Android Data Clicar em OK Eu já tenho ele aqui, ó Deixa eu ver se eu acho aqui Futebol Manninger Bom, eu vou dar o OK aqui, ó Vocês vão ver que já vai estar Movido o que eu já tenho Com .cigano.fmm218 Eu já tenho, não vou precisar mover novamente São doze mil arquivos, pessoal Então demora um pouquinho aí para mover Feito isso, vocês instalaram um arquivo APK Instalar aqui Vou cancelar porque eu já tenho instalado, né Então eu não vou precisar instalar novamente Eu vou iniciar o game E vocês vão ver que está pegando perfeitamente O game, pessoal, não tem mod Mas se vocês quiserem Ô caramba Vou abrir aqui Se ela virou aqui, mano Deixa eu ver Antes que eu estava Até me perdi Instalei o jogo já Deixa eu achar ele aqui Futebol Manninger aqui Vamos lá E o jogo está pegando perfeitamente De boa Como eu estava falando O jogo não contém mod Se vocês quiserem Um mod desse game aí, pessoal Eu aconselho vocês Deixarem nos comentários Que eu vou estar deixando um link Para vocês baixarem o mod Se estiver pegando ainda, viu Mas o jogo, como vocês podem ver O jogo está pegando aqui de boa New game Deixa eu ver Carregar Tem uma aqui já Confirmar Ok É um Arquivo que eu já fiz, né Que eu já joguei Então Eu estou continuando Dando sequência aqui no game Mas o jogo já está pegando, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Como vocês podem ver Eu estou na segunda divisão aqui Beckham Tem um banner Continuar aqui Para ver se já tem como jogar Aqui, ó Next Deixa eu ver Eu não sei como é que se joga muito bem o game Mas O jogo está pegando, pessoal Então vocês que provavelmente Curtem bastante o game Jogam diariamente Ou já jogaram Sabe como é que faz para jogar Então é isso E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu falei Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe Tamo já Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau